Março 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 Casar 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 Morto 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 Alto 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 Março 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 Ocultar 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 qualquer coisa pensar 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 vida 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 azidar 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 março março casar casar morto morto alto alto baixo 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 ocultar 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 qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa pensar 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 vida 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 azidar azidar lágrima lágrima coçar a ranhão Cussar, Arranhão Cussar, Arranhão Cussar, Arranhão De Várias De Várias De Várias De Várias Certo 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 Quadra 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 Xadrez 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 passado já 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 cansado 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 ignorar 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 lágrima lágrima coçar arranhão coçar arranhão de várias de várias certo certo quadra quadra xadrez xadrez passado 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 já 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 cansado 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 ignorar 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 sei tu sei tu sei tu sei tu sei tu sei tu trimestre 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 manter 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 Máquina 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 De praia De praia De praia De praia Campo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Mente 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 Língua 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 Até 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 Sexto 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 Trimestre Trimestre Manter Manter Máquina 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 De praia De praia Campo Campo Agência dos Correios Campo Agência dos Correios Agência dos Correios Mente Mente Língua Língua Até Até Através 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Contagem 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 Criu 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 Juntz 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 Criu 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 El Juntz Criu Restejar Restejar Gritar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Linha 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 Através Através Mais distante Mais distante Contagem Contagem Criu Criu Junte-se Junte-se Quadrinho Quadrinho Restejar Restejar Gritar Gritar Confiar em Confiar em Linha 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 Capitão 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 Vesibol 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 Plar 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 Dor de dente 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 Parulhento 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 Uma vez Dormir Por sorte Por sorte Por sorte Nava Nava Capitão Vesibol Vesibol Plar Plar Dor de dente Dor de dente Parulhento Parulhento Preguiçoso Preguiçoso Uma vez Uma vez Dormir Dormir Por sorte Por sorte Nava Nava Sujeito 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 Desenho animado 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 Oitavo, 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 táxi, 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 táxi. Objetivo, teto, 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 teto. Pacote De quem? De quem? De quem? De quem? Oposto 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 Milhares 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 Casal 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 Sujeito Sujeito Desenho Animado Desenho Animado Oitavo Oitavo Táxi Táxi Objetivo 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 Pacote Pacote De quem? De quem? Oposto 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 Melhares Milhares Casal Casal Pasal Pausa 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 Tor 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 Sangue 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 Emilia 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 Saw 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 Tonte 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 Capaz 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 Assustado 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 O O O O O O Mal 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 Pausa 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 Tore Tore Sangue Sangue Amurien Amurien Só Só Tonte 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 Capaz 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 Assustado Assustado Tra お Am Exute R Miro Sea Tome Tome Apreciar. Meio. 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 Deitar. 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 Gastar. 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 Estúpido. 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 Varrer-se. 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 Martelo. 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 Presente. 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 Vai. 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 Durante. 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 Apreciar. Apreciar. Meio. 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 Deitar. 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 Gastar Gastar Estúpido Estúpido Varrer Varrer Martelo Martelo Presente Presente Vai Vai Durante Durante Próprio 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 Significar 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 Puxar 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 Fio 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 Maio 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 Puxar 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 Além disso Além disso. Além disso. Além disso. Gravata. 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 Circul. 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 Quer. 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 Próprio. Próprio. Significar. Significar. Puxar. Puxar. Fio. Fio. Maio. Maio. Empurrar. Empurrar. Além disso. Além disso. Gravata. Gravata. Círculo. Círculo. Quer. Quer. Outro. 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 Aluno. 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 Aventura. 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 Solitário 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 Isto 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 Estranho 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 Menção 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 Arrumado 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 Visão 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 Ler 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 Outro Outro Aluno Aluno Aventura Aventura Solitário Solitário Isto Isto Estranho Estranho Menção Menção Arrumado Arrumado Devisão Visão Ler Ler Quarto 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 Lavanderia 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 confundir 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 do que do que do que do que chatyap 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 osu 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 peça 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 interessante 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 parece 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 Unha 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 Quarto Quarto Lavanderia Lavanderia Confundir Confundir Do que? Do que? Chateado Chateado Osso Osso Peça 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 Interessante Interessante Parece Parece Unha Unha Perdoares 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 Doce 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 Diferença 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 Devo 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 Dor de estômago Grau 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 Prática 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 Sentar 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 Lobo 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 Mesa 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 Perdoar Perdoar Doce Doce Diferença Diferença Devo 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 Dor de estômago Dor de estômago Grau Grau Prático 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 Mesa Poema 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 Olavo 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 Permitir 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 Acidente 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro com um muro trancar 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 salgado 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 rico 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 frase 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 giléia 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 poema poema ao lado ao lado permitir permitir acidente acidente com um muro com um muro trancar 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 salgado 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 rico rico fraco 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 Dedo Escalar 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 Guia 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 Grave 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Dinossauro 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 Sécul 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 Explicar 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 Crescer Crescê 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 Dedo Dedo Escalar Escalar Guia Guia Greve Greve Por favor Por favor Dinossauro Dinossauro Século Século Explicar Explicar Crescer Crescer Cópia de Cópia de Remédio 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 Descasca 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 Caverna 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 Ordem 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 Banho 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 Rosa 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 Empresa 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 Academia 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 Caminhava 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 Deixei 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 Remédio Remédio Descasca Descasca Caverna Caverna Ordem Ordem Banho Banho Rosa Rosa Empresa Empresa Academia Academia Caminhava Caminhava Deixei 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 Perfeito 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 Favorito 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 Poeira 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 Forma 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 Diferente 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 Espalhar 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 Coroa 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 Escolher Helicóptero 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 Perfeito Perfeito Favorito Favorito Poeira Poeira Forma Forma Diferente Diferente Espalhar Espalhar Coroa Coroa Qualquer 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 Escolher Escolher Helicóptero Helicóptero Geral 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Útil 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Anjo 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 Causa 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 LENÇÜ Lenço 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 Perigoso 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 Cuidado 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 Óleo 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 Geral Geral De qualquer forma De qualquer forma Útil Útil Duas vezes Duas vezes Anjo Anjo Causa Causa Lenço 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 Perigoso Perigoso Cuidado Cuidado Óleo 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 Excitar Restaurar 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 Chate 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 Cola 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 Classe 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 Birin 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 Qual 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 Primeiro 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 Salve 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 Construir Construir Excitar 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 Restaurar 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 Chate Chate Cola 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 Classe 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 Pared Pared Qual 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 Primeiro Primeiro Salve 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 Past Fascinating BASTANTE Lago 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 Claramente 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 Par 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 Onze 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 Universidade 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 Criança 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 Computador 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 Nós 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 Assim 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 Bastante 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 Lago 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 Claramente 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 Par Par Onde E Computador Nós Nós Assim Assim País 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 Querida 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 Contar 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 Querida 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 Corrigir Brilho 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 Viagem 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 Calma 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 Usualmente 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 Passar 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 Corrida 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 Com Corrida 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 Corrigir Brilho Brilho Viagem Viagem Calma Calma Usualmente Usualmente Passar Passar Corrida Corrida Castelo 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 Balanço 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 Confortável 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 Contra 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 Febre 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 Maravilha 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Diariamente 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 Parábans 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 Diligente 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 Castelo Castelo Balanço Balanço Confortável Confortável Contra Contra Febre 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 Maravilha 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 Parábens Diligente Diligente Privado 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 Cenário 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 Aceita 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 Ciência 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 Continuar 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 Estante 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 Bravo 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 Metade 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 Palácio 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 Retorna 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 Retorna. Privado. Privado. Cenário. Cenário. Aceita. Aceita. Ciência. Ciência. Continuar. Continuar. Estante. Estante. Bravo. Bravo. Metade. Metade. Palácio. Palácio. Retorna. Retorna. Segue. 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 Lavra-o. 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 Placa. 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 Dicionário. Dicionário. Pegue. 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 Jornal. 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 Abraço. 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 Premium 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 Milagre 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 Servir 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 Segue Segue Ladra-o Ladra-o Placa Placa Dicionário Dicionário Pegue Pegue Jornal Jornal Abraço Abraço Premium 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 Milagre Milagre Servir Servir Amarbo 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 Ambos Ensolarado 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 Tiro 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 Preferir 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 Bolha 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 Costa 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 História 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 Repar 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 Amarbo Amarbo Leva 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 Ambos 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 Ensolarado Ensolarado Diem Verein Tiro 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 Disser Bota Tiro Costa História História Reparar Reparar Favor 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 Venda 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 Medo 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Espero 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 Desajo 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 Tradicional 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 Estrangeiro 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 Museu 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 Compartilhar 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 Venda Venda Medo Medo Por quê? Por quê? Espero Espero Desajo Desajo Tradicional Tradicional Estrangeiro Estrangeiro Museu Compartilhar 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 Compreendo 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 Golpe 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 Valioso 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 Muito Coragem 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 Faixa de pedestre Dinheiro 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 Ensinar 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 Difícil 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 Sombrio 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 Compreendo Compreendo Golpe Golpe Valioso Valioso Muito 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 Coragem 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Dinheiro Dinheiro Ensinar 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 Difícil Difícil Sombrio Sombrio Partida 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 Envergonhado 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 Contundente 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 Seu 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 ódio 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 consertar 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 pasta dentes pasta dentes pasta dentes pasta dentes tipo Tipo Tosse 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 Frustrar 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 Partida Partida Envergonhado Envergonhado Contundente Contundente Seu Seu Ódio 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 Consertar Consertar Pasta de dentes Pasta de dentes Tipo 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 Tosse 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 Frustrar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Grande 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 Pessoa 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Sempre 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 Trabalhos 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 Cronograma 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 Troca 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 Pertencer 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 O suficiente O suficiente O suficiente O grande O grande O grande Pessoa Pessoa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Pedir desculpas Pedir desculpas Sempre 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 Trabalhos 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 Cronograma 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 Troca 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 Pertencer Pertencer Teatro 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 Rapidamente Ainda 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 Poderia 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 Segundo 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 Saco 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 Tamanho 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 Comparecer 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 Dor 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Teatro Teatro Rapidamente Rapidamente Ainda Ainda Poderia Poderia Segundo Segundo Saco Saco Tamanho Tamanho Comparecer Comparecer Dor 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 Lidar com Lidar com Lidar com Terrible Terrible Cidade 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 Tímido 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 Machucar 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 Ouvir Com fome Com fome Com fome Com fome Friado 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 Tesouro 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 Hábito 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 Escapar 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 Terrível Terrível Cidade Cidade Tímido Tímido Machucar Machucar Ouvir 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 Com fome Com fome Com fome Friado Frio Friado Tesouro Ouvir Ouvir Temer Cidade Espaço, 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 ilha, 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 ilha. Um mercado, um mercado, um mercado, um mercado, colhaita, colhaita, colhaita. Esqueço, esqueço, esqueço. Esperar, 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 esperar. Exposição, exposição, exposição. Também. 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 Banheiro. 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 Selva. 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 Espaço. Espaço. Ilha Mercado Colheita Esqueço Esperar Exposição Também Também Banheiro Banheiro Selva Selva Amendoim 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 A primeira Batata 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 Tornar-se 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 Público 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 Lugal 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 Reclamar 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 Somente Somente Amendoim Amendoim Décima primeira Décima primeira Batata Batata Tornar-se Tornar-se Público Público Dividir Dividir Legal Legal Ganho Ganho Reclamar Reclamar Suave 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 Piloto 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 Por que Por que Por que Por que Momento 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 Magnético 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 Grama 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 Dimit 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 Movimento 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 Vizinho 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Suave Suave Piloto Piloto Porquê? Porquê? Momento Momento Magnético Magnético Grama Grama Dimit 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 Movimento 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 Vizinho 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 Entrar 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 Recusar 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 Delicioso 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 Faña 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 Que 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 Sobre 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 Atrás 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 Entrada Acordado 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 Fornessem 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 Entrar Entrar Recusar 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 Delicioso Delicioso Falha 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 Que 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 Sobre Sobre Atrás 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 Entrada 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 Acordado 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 Fornessem Fornessem Discutir 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 POT 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 Introduzir 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 A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE SENHOR 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 CHÃO 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 ETAÇÃO 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 Trazer Murciaria 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 Pente 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 Discutir Discutir Pote Pote Introduzir 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 Faculdade Faculdade Senhor Senhor Chão Estação 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 Trazer Trazer Murciaria Murciaria Pente 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Paz 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Araya 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 Briente Briante 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 Precisar 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 Nervoso 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 Conter 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 Jovem 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 Moderno 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 Algum lugar Algum lugar Paz Paz Por aí Por aí Areia Areia Brilhante Brilhante Precisar Precisar Nervoso Nervoso Conter Conter Jovem Jovem Moderno Moderno Maneira 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 Aldeia 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 Vue 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 Tal 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 Estilista 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 Vida Vista 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 Lagoa Lagoa Mordida Rocha Respeito Respeito Maneira Aldeia Aldeia Boa Tal Tal Estilista Vista Vista Lagoa Lagoa Mordida Mordida Rocha Rocha Respeito Respeito Desenhar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Globo 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 Discurso 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 Basquetebol 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 Levantar 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 Acreditam 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 Culpa Cupa 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 Trebalho 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 Graduado 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 Desenhar Desenhar Aviso prévio Aviso prévio Globo Globo Discurso Discurso Basquetebol Basquetebol Levantar Levantar Acreditam Acreditam Culpa 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 Trebalho Trebalho Graduado Graduado Negrau 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Silencioso 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 Erro Erro Erro. Erro. Dentro. 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 Conhecer. 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 Rápido. 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 Espirrar. 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 Garagem. 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 Degrau. Degrau. Em dobro. Em dobro. Deve. Deve. Silencioso. 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 Erro. Erro. Dentro. Dentro. Conhecer. Conhecer. Rápido. Rápido. Espirrar. Espirrar Garagem Garagem Perdão 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 Senhorita 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Passatempo 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 Apesar 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 Nunca 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Entre 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 Honesto 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 Rude 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 Perdão Perdão Senhorita Senhorita Lado fora Lado fora Lado fora Passatempo Passatempo Apesar Apesar Nunca 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Entre Entre Honesto Honesto Rude 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 Dar 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 Ficar De Pé Ficar 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 De Pé Ficar De Pé Ficar Pesado 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 RECIOSO ACIMA 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 A MEDIDA A MEDIDA A MEDIDA A MEDIDA MOVER 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 REGISTRO 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 VELA 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 DE 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 FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ PEZADO 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 GATINHO GATINHO RECIOSO RECIOSO ACIMA ACIMA A MEDIDA A MEDIDA A MEDIDA MOVER MOVER REGISTRO 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 VELA 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 LANÇAR 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 OCEANO 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 FIUM 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 SETO 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 EMP 믿 EMPRESTAR EMPRESTAR historical TESO IMPRESTAR COMPLETAR EMPRESTAR ocultar ocultar amigáveis 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 preencher 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 vestem 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 lançar 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 oceano 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 exceto 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 emprestar 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 e c e c e c ocultar 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 amigáveis 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 preencher 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Cozinha. 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 Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Pediram-me prestado. Pediram-me prestado. Pediram-me prestado. Pediram-me prestado. Grosseiro Vários 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 Rachados 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 Chinês 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 Louco 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 Solo 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 Muito Pequeno Cozinha Cozinha Alguma coisa Alguma coisa Pedir Pedir Empostado Pedir Empostado Grosseiro Grosseiro Vários 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 Rachados 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 Unes Fin regions designs A retainer os fim Estes 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 Inteligente 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 Cedo 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 Frequentemente 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 Famoso 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 Presa 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 Juntos 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Minguem 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 Cava 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 Ertes Ertes Inteligente Inteligente Cedo Cedo Frequentemente Frequentemente Famoso Famoso Pressa Pressa Juntos Juntos Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Minguem 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 Cava 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 Aranha 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 Encontro 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 Expressar 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 Encontrar 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 Sétimo 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 Sém 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 Problema 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 Barato 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 Gosto 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 Aranha 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 Importante 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 Encontro Encontro Expressar 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 Encontrar 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 Sétimo Sétimo Com Sem Sétimo A partir Barde Barato Gosto ые Gosto